Muito bem, amigo! Seja muito bem-vindo aqui à minha página do curso Os Segredos da Oratória Moderna. Se você chegou até aqui, é porque você tem interesse. De alguma maneira, você sente algum tipo de dor na hora de falar em público. Ou você não consegue organizar bem as ideias, ou você trava, ou você fica ansioso demais, tem alguma dificuldade, você sente potencial. Você sente o chamado para poder palestrar, dar relatórios, até mesmo pregar numa igreja. Mas você tem dificuldades. Você quer se apresentar melhor e não consegue. Muito bem, esse curso então é para você. Eu tenho certeza que você vai aproveitar muito de todas as aulas. São 21 aulas, ok? Onde eu apresento 20 anos de experiência falando em rádio, televisão, internet, para você que quer aprender a falar para a internet, para uma câmera, para você que precisa e quer falar no rádio, na televisão, tenha certeza. Esse curso é para você. Você precisa liderar um pequeno grupo, você precisa se apresentar na sua igreja, na sua universidade, no seu trabalho apresentando relatórios. Esse curso aqui é preparado com muito cuidado, com muito critério e com todo tipo de pesquisa de mercado para que realmente seja efetivo aí na sua vida. E mais, quando você comprar esse curso, você vai entrar em contato comigo pelo Instagram. Eu vou colocar aqui, arroba Ivan Saraiva 7. Você vai entrar em contato comigo e vai dizer assim, olha, eu já fiz minha inscrição. Eu dou baixa no sistema e eu coloco você em um grupo VIP muito especial, onde eu vou fazer mentoria individualizada com você, para saber exatamente onde dói e conseguir ajudar você individualmente. também com lives exclusivas, aulas, tira dúvidas, análise de vídeos. Olha, muita coisa importante para você realmente dar uma guinada na sua vida profissional, para que realmente você consiga colocar todo o seu potencial em prática. Então, amigo, adquira aqui o seu curso. Eu tenho certeza que será uma grande vitória na sua vida. Eu espero por você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí